Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos no ar com essa live idealizada pelo Grupo Vítia, um evento que está sendo transmitido em parceria com o portal Notícias Agrícolas e com exibição simultânea pelo Facebook do Notícias Agrícolas e também pelo YouTube. Você pode participar com a gente, é importante a sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês como que vocês podem participar, enviando suas perguntas, tirando suas dúvidas e nessa próxima hora nós vamos debater a utilização do controle biológico como parte das boas práticas do manejo integrado de pragas na cultura do milho. Participarão conosco dessa live. Vamos lá então, vamos conhecer os nossos participantes. O Jermson Tonkielski, fiquei ensaiando para falar seu nome aqui, viu Jermson? Bom dia, o Jermson é lá da empresa Desafios Agro, referência em consultoria e pesquisa agronômica. Ele fala com a gente direto lá de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, Jermson. Bom dia, obrigado pelo convite. Muito bom. Temos também a participação da Sibeli Medeiros, gerente de produtos biológicos do Grupo VITIA. Fala com a gente direto lá de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Seja bem-vinda, Sibeli. Obrigada, Alexander. Bom dia e bom dia a todos os participantes. Temos também a participação do gerente de produtos biológicos da VITIA, o Bernardo Vieira. Bom dia, Bernardo. O Bernardo está aqui, vizinho nosso, aqui em Vinhedo. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação. Muito bem. Antes de partirmos para as apresentações, vamos conhecer agora um pouquinho da história da VITIA, do Grupo VITIA. A gente preparou para vocês um videozinho onde toda a história da VITIA está sendo contada. Vamos ver? Vamos assistir? Bem-vindo ao Grupo VITIA. Somos uma empresa de biotecnologia e insumos agrícolas de alta qualidade, presente desde 1971 no mercado. Nossa missão é proporcionar ganhos de produtividade e rentabilidade na produção agrícola por meio de pesquisa e desenvolvimento e inovação, produtos de qualidade e uma forte presença no campo junto aos nossos clientes. sustentabilidade, acesso ao mercado, alta tecnologia são os nossos pilares estratégicos, que nos permite expandir de forma planejada e estruturada, possibilitando, nos últimos seis anos, a aquisição de quatro novas empresas do mercado agrícola pelo Grupo. A sólida história que construímos dentro da agricultura brasileira se inicia em 1971 com a produção de inoculantes para soja, com a marca Biosoja. Em 1998, é inaugurada a segunda fábrica Biosoja para a produção de fertilizantes especiais. Em 2003, a unidade Gran Norte ingressa ao grupo na fabricação de micronutrientes granulados e farelados. Já em 2008, acontece a aquisição da fábrica destinada à produção de condicionador de solo e fertilizantes organominerais. 2014 é o ano que ocorre a aquisição da Samaritá, empresa tradicional em nutrição e proteção vegetal para a agricultura. Em 2016, é criada a marca Grupo Vitia, que representa a expansão dos negócios, fruto do planejamento estratégico e visão de futuro da empresa para atender as diversas culturas. No ano de 2017, é adquirida a Biovalens, empresa especializada em produtos microbiológicos para controle de doenças e pragas da agricultura. Em 2020, é efetivada a aquisição da Vitória Fertilizante, empresa focada na produção de fertilizantes organominerais farelados e peletizados para aplicação via solo. 2020 também foi o ano da conclusão da nova fábrica de produtos biológicos do Grupo Vitia, uma das maiores do mundo. Ainda neste ano, foi adquirida a empresa JB Biotecnologia, especializada na produção de produtos macrobiológicos para culturas agrícolas e florestais. Investir em pesquisa e desenvolvimento, desenvolver trabalhos com instituições de pesquisa, consultorias e universidades, implantar campos demonstrativos ao lado do produtor rural, difundir conhecimento e tecnologias no campo. São estas ações que permitiram ao Grupo Vitia participar ativamente da agricultura nacional com produtos de alta qualidade e eficiência comprovada. Inoculantes, nutrição vegetal, biofertilizantes, fertilizantes organominerais, adjuvantes, controle biológico. Todas as soluções promovidas que geram uma alta produtividade e rentabilidade na lavoura, por mais de 200 produtos direcionados para as mais diversas culturas, formam o Vitia Integra, integração que gera soluções. Pesquisar, aprender, evoluir, compartilhar. É assim que agimos e é esta a nossa forma de difundir conhecimento e tecnologia. O trabalho sério, a dedicação, o respeito ao meio ambiente e o compromisso com o produtor rural fazem com que o crescimento do Grupo Vitia se entrelasse com a evolução da agricultura brasileira. Em todos esses anos de atuação, conquistamos o acesso aos principais produtores e distribuidores do Brasil. A cada 100 doses de inoculantes comercializados para a soja, 21 são produzidas pelo Grupo Vitia, com destaque para a marca Biomax, que pelo quarto ano consecutivo é líder de mercado. Alcançamos o extraordinário crescimento de 145% nos últimos anos, o que comprova total seriedade e eficiência do trabalho realizado pelo grupo. Soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, 300ml, cana-de-açúcar, and coletá-de-açúcar, e t jaqueira, e se apaga o sábado. Descansa, primeiros sinistras, no惹, ganas e brilhante-açúcar, e talvez eximalizou o campo-espanhol, a ceja, cobertura de energia de plantas, que pelos dois, seja, os dois, a saque, a milho, asestas, filha, ao nosso casal, e asescanal e, 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 o e, e? ...do Grupo Vítia para vocês. Bom, antes de dar início oficialmente às nossas participações, às nossas palestras aqui, eu gostaria de avisar os senhores que a gente vai ter um momento de fazer debate, de fazer perguntas, responder as dúvidas de quem está nos acompanhando. Para isso, anote aí, o WhatsApp de contato é o 16981850562. Repetindo, 16981850562. Mande a sua pergunta, mande seu nome, a cidade de onde você está, e, se puder, direcionando aí a pergunta para quem você quer fazer, tá bom? Combinado ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, eu vou passando de novo esses números para que vocês possam participar com a gente. E por falar em participação, nosso bom dia também ao pessoal que já está pelas redes sociais acompanhando a gente. O Carlos Eduardo Cadu, bom dia a todos, diz ele aqui. O Saverio Lima, bom dia pessoal. Marco Túlio Pimenta, bom dia turma. Zé Roberto Pereira de Castro, Zé Roberto, um abraço para você, bom dia. Grande satisfação de acompanhar essa iniciativa do Notícias Agrícolas e Grupo Vítia. O assunto é da maior importância considerando as perdas econômicas causadas pelas pragas no milho. E lembrando que é um ano bastante difícil aí, levando em consideração que a gente tem um atraso no plantio da soja, consequentemente um aperto no plantio aí do milho de segunda safra também. E, portanto, eficiência e bons resultados vai ser fundamental. A Heloísa Bovi também participando com a gente, mandando bom dia dela aqui para nós. O Alan Ornelas também. Rudinei Zimmerman, bom dia. O Rudinei é lá de Santa Helena, no Paraná. O Paulo Henrique Dionísio também desejando um bom dia aqui para a gente. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco eu falo mais nomes aqui. Obrigado pela participação e pela companhia de todo mundo. Mas vamos em frente. Vamos dar início aos trabalhos. E o nosso primeiro convidado é o Jermson Tonkielski. Ele vai falar sobre o manejo integrado de pragas do milho. Destaque aí para o controle de cigarrinha, a espodóptera e também do percevejo. Jermson, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Novamente, bom dia. Foi muito boa as suas palavras, porque se nós analisarmos, nós estamos num momento crítico. A minha apresentação, acho que já deve estar o pessoal já vendo. E ao fundo, essa foto de um amigo, de um colega, mostra a cidade de Londrina, no Paraná. Nós temos uma importância muito grande. E o produtor é um papel fundamental de produzir alimentos e alimentar em toda a sociedade. E nós estamos numa fase crítica com todo esse momento, esse problema de pandemia. E aí, ainda nós temos um problema com relação ao campo, com relação aos atrasos de semeadura, que o clima sempre nos dá um baile. E nós vamos precisar ser mais eficientes nesse ano, com certeza. Então, cuidar um pouco mais do nosso milho, cuidar das três principais pragas, que são os percevejo, espodóptero e cigarrinho, que esse é o nosso motivo hoje. E a ideia é entender, principalmente com relação também ao controle biológico, que é uma importante ferramenta do manejo, o qual pode ser utilizada e, com certeza, gerar uma boa lucratividade do produtor, cuidar um pouco mais do nosso milho. Mas, bom, esse é um dado da safra anterior, com relação aos cenários. Então, é muito importante a gente destacar as três principais pragas da cigarrinha. Na minha região, a região dos Chapadões, onde eu fico e convivo, é uma região que tem um sistema intensivo de produção. Nós temos a produção de milho verão, nós temos o milho na segunda safra. E aí, nós temos os problemas com cigarrinha, percevejo e a espodóptera. Poderíamos até também falar com relação ao pulgão, que é outra praga também muito importante. E nós estamos tendo mudanças aí também com relação ao cenário. Mas é importante, pessoal, nós destacarmos que, sem sombra de dúvida, esse sistema de produção faz com que as pragas se multipliquem cada vez mais. Então, muitas vezes, nós começamos a safra com uma quantidade maior de praga. Por quê? Nós precisamos entender o seguinte, o Brasil é um país único no mundo. A gente não quebra o ciclo das pragas. Fazer duas safras, a gente está produzindo mais alimento para a sociedade. No entanto, nós também estamos dando mais alimento para as pragas. E faça uma necessidade, hora da gente fazer um pouco mais de intervenção. Então, sem sombra de dúvida, a agricultura tropical, a agricultura brasileira é muito diferente com relação à outra parte do mundo. Então, é importante nós destacarmos isso. E aí, há uma necessidade de trabalharmos mais intensivamente ali no campo. E aí, as pragas não passam fome, elas se adaptam. Às vezes, elas vêm atacar aqui na primeira cultura que coloca no campo. Muitas vezes, é soja. Depois, há uma multiplicação e, consequentemente, migração, muitas vezes. E aí, a segunda cultura acaba pagando um preço muito caro. E acaba onerando o custo para o produtor. E as pragas também se adaptaram muito também com relação às plantas daninhas, as quais a gente precisa ficar um pouco mais de olho. E o clima muda, ano após ano. Então, nós estamos tendo diferenças ao longo dos últimos anos. Aqui mostra um pouco da minha região, safra após safra. E essas mudanças de clima, vamos falar bem sério. Vamos dar um baile com relação às modificações no manejo. E aí, há uma necessidade, muitas vezes, do monitoramento constante. Esse é o ponto que eu falo para vocês que faz muita diferença. Por quê, pessoal? Dentro do manejo integrado de pragas, é muito importante nós entendermos quais as pragas nós temos, quais são os nossos desafios ali. E aí, entender o que nós temos no campo. E aí, vem algumas ferramentas. É o caso da biotecnologia. Às vezes, traz uma certa comodidade ao produtor. No entanto, se o produtor não olhar bem a lavoura, às vezes, ele acaba perdendo. E essas pragas que nós estamos vendo hoje são pragas políticas, pragas que atacam as diversas culturas. E que, ora, nós precisamos entender um pouco mais desse manejo e adotar, integrar um pouco mais as estratégias. É interessante que o produtor, muitas vezes, ele se baseia no químico. Mas, ora, o químico, o pessoal pode ter falha. E aí, há uma necessidade de, às vezes, complementar esse controle. Que, com certeza, o controle biológico é uma vertente muito grande hoje. Com certeza, o controle cultural, aquela questão de você retirar o alimento da praga, isso pode fazer também a diferença, ora, em determinados momentos. E, com certeza, nós vamos chegar na plenitude ali do chamado manejo integrado de pragas. Mas, bom, um dos problemas a salientar é, principalmente, o aumento também, eu comentei da biotecnologia, nós temos as plantas BTs, mas temos também as plantas resistentes a determinados herbicidas, que é o caso do glifosato, em que cresce muito pelo Brasil. E, com certeza, ao cair uma espiga de milho no campo, pessoal, faz com que saem, muitas vezes, plantas, em todo momento. E aí, há uma necessidade do produtor, muitas vezes, fazer um número maior de intervenções. Que, ora, muitas vezes, não está planejado. E aí, como eu falei, questões de climas, mudanças, adversidades, isso daí faz com que, muitas vezes, a gente precise mudar. Essas plantas tigueras, pessoal, elas horas estão na cultura da soja, e isso daqui, ela tem um impacto muito grande. Por quê? Como eu comentei com vocês, a primeira cultura que vai no campo, muitas vezes, é uma cultura que é multiplicadora de praga. E aí, se você não olhar muito bem, essas tigueras, muitas vezes, servem para o início da dinâmica evolucional das pragas, no início da dinâmica, na safra, fazendo com que, ora, ela se multiplique. E, ao chegar ao final da cultura da soja, você já entra em um milho, segundo a safra, com uma infestação maior. E isso há uma necessidade de um melhor entendimento para melhor trabalhar essa questão. Então, é muito importante nós analisarmos. A primeira praga, hoje, que nós estamos vendo grandes problemas pelo Brasil, há pouco tempo, rodei pela BR-163, e a gente percebe um problema muito grande com relação aos percevejos. Uma praga migratória, e que, ora, pode gerar grandes prejuízos, pessoal. Prejuízos esses que chegam aí até 30%, em média, na produtividade produtor. É uma praga que, com certeza, ela leva a danos significativos. Esses danos, pessoal, algumas plantas chegam a danos de 100%. Mas, como eu comentei, na média, às vezes, esse número gira em torno de 30%, quando não feito o seu controle, não feito o seu manejo. E é uma praga que, se nós analisarmos, nos últimos anos, ela se adaptou muito bem na cultura da soja. Então, está se multiplicando lá e chegando no milho, numa maior população. E aí, isso traz uma dificuldade de manejo. Esses danos, pessoal, ora, podem ser revertidos. Também é muito importante, tá? Principalmente aquele produtor que tem uma ciência, um pouco, dessa biologia. E aí, ora, ele pode, talvez, reverter esses danos na cultura do milho, acelerando a adubação nitrogenada, trazendo ela mais próxima após esses danos, com que consiga reverter isso, afinal. Mas, bom, é uma praga que se adaptou muito também com relação à América do Sul. Então, os hermanos já haviam sofrendo um pouco mais ali na Argentina. E aí, uma praga de ciclo rápido, que tem uma grande quantidade de indivíduos gerados ali, um pouco mais comparado às outras espécies de percevejo. E aí, traz uma dificuldade de manejo. É uma praga que o seu manejo, pessoal, é muito importante a se atentar com relação ao ponto de crescimento da planta. Então, enquanto esse ponto de crescimento ali, o merestema, ele está rente ao solo na região do colo, o coleto, o que que acontece? Ela pode vir a atacar aqui e, consequentemente, levar aí a uma deformidade das plantas, acarretar um menor desenvolvimento dessas plantas de milho. Então, por isso, nós falamos que até o estágio de quatro a cinco folhas é o momento de você fazer o controle na questão dos percevejos. E isso é uma necessidade de fazer um bom controle. Esse controle é muito importante ser realizado com o tratamento de sementes. Existem diversas moléculas ali no seu controle. E as pulverizações, que daí são medidas complementares em função da quantidade de praga, muitas vezes, gerada na primeira cultura, do que você teve já ali, às vezes, na cultura da soja. Elas são variáveis. Tem áreas que, às vezes, é uma aplicação. Tem áreas que, às vezes, são três. E tem áreas que nós chegamos a ver até quatro aplicações para o manejo desta praga. É uma praga que o seu manejo é difícil, porque as pulverizações, muitas vezes, ora, não conseguem atingir a praga, porque ela fica mais escondida. Grande parte do nosso produto, ele vai para o solo. E aí, onde que a praga está atacando? Aqui nessa região. Então, um pouco do produto chega aqui. Ora, nós temos a expansão foliar e aí você acaba perdendo o produto. Então, não tem aquele residual esperado, muitas vezes, para o produtor. E aí, há uma necessidade, então, de fazer um manejo dentro dessa dinâmica evolucional, às vezes, começando pela soja e também trabalhando ali na cultura do milho, sem sombra de dúvida. E aí, essa dinâmica na soja, sem sombra de dúvida, ao final da cultura ainda, algumas áreas ainda estavam por ser colhidas, as áreas mais tardias, pelo Brasil afora. Algumas regiões estão começando agora, que é o caso, por exemplo, de regiões como Bahia, mesmo Maranhão ali. E aí, essa dinâmica na soja faz-se importante entender, principalmente, também, com relação à entrada. O Barriga Verde, sem sombra de dúvida, pessoal, algumas áreas, ele chegou muito cedo. E aí, ora, se reproduziu, chegando a grandes quantidades ali, ao final. Então, esse manejo, ele passa pela primeira cultura que vem no campo. Então, a soja é muito importante. E aí, dentro desses manejos, pode ter certeza que nós temos um controle biológico que pode complementar. A gente observa, esse é um trabalho aqui realizado, que a gente consegue reduzir a população na ordem, às vezes, de 50%, mesmo com controle biológico. Importante ferramenta que, ora, pode nos ajudar ali. E aí, esse é um trabalho realizado junto com a empresa, com a Vitia, com o grupo Vitia, que apresenta ferramentas muito interessantes ali para o manejo também de percevejo. Mas, bom, outra praga importante é a espodota. Então, a espodota é a praga número um, sem sombra de dúvida, pelo Brasil. E aí, não só no Brasil, mas no mundo, ela vem aumentando. Há pouco tempo atrás, eu pude fazer... Na verdade, em 2019, eu pude fazer uma apresentação na África. E aí, gente, é diferente. Ele traz uma preocupação. E aí, entra a questão de fome, até porque o milho, o sorgo, são culturas de subsistência por lá. E nós precisamos, talvez, produzir mais alimento, porque, com certeza, para esse povo vai fazer a diferença. E a espodotra, ela, como eu falei, analisando que é uma praga também do sistema de produção, pessoal, ela hoje se adaptou na cultura da soja. Até 2011, 2012, a gente falava que era uma praga que ela não vinha... A gente colocava nos trabalhos, em casos de vegetação, não se desenvolvia muito bem ali na cultura. Agora, ela está amplamente disseminada pelo Brasil, uma ampla frequência em algumas lavouras. E aí, traz uma dificuldade, porque a hora começou na soja e agora nós temos altas populações ocorrendo ali no milho. É uma praga que, nos anos de 2004, 2005, 2006, ela mudou seu comportamento, ataca na fase inicial da cultura, levando a prejuízos enormes ali, porque ela pode levar o corte das plantas com hábito de cortadeira. E isso, consequentemente, você perde, plantas perdem, estande, consequentemente, perdem na produtividade. Isso é uma foto de uma área de um produtor aqui na minha região, que, na hora, nós fomos ver uma mancha que nada mais é do que colheu a soja, tinha a lagarta presente e a lagarta acabou consumindo as plantas após a emergência. Então, há uma necessidade de você entender melhor isso e aí, com certeza, fazer esse manejo. E o manejo passa pelo sistema de produção. No sistema, com certeza, pessoal, é importante nós analisarmos que essa praga, ela vem quebrando com relação também à questão de biotecnologia, tá? Então, nós vimos ferramentas como o Pro, Powercore, e aí se perderem ao longo do tempo. Então, ela vem vencendo as batalhas. E há uma necessidade, nós entendemos isso, e talvez fazer algo diferente para melhor combater elas. É uma praga que apresenta uma alta taxa reprodutiva. Pode colocar lá mais de 500 ovos, 600 ovos ali, massas espalhadas pela grande parte da lavoura. Essa dispersão ainda pode ser, ainda há colaboração, às vezes, de um vento ou outro, que pode chegar a longas distâncias. Uma mariposa aí vai voar aí tranquilamente, 200, 300 metros, e aí vai levar, pode ser pelo vizinho, uma chegada. E aí, alguns anos, como esses, que às vezes nós estamos vendo em alguns veranicos, são muito favoráveis para a praga, porque diminui a questão dos inimigos naturais em determinados momentos, e também diminui a eficiência da tecnologia de aplicação. Consequentemente, a gente tem uma perda ali com relação a este aspecto, então o seu controle é um pouco mais deficitado. Mas, bom, é uma praga que também está muito correlacionada com relação às tigueras, e aí há uma necessidade do melhor entendimento disto. Então, nos últimos anos, a gente percebe esse aumento. E aí, esse aumento, gradativamente, ano após ano, nós estamos vendo que, gente, ela vem quebrando a questão das biotecnologias. E o que está segurando na biotecnologia, sem sobre dúvida, é o VIP, que é uma preocupação nossa, porque nós precisamos fazer algo diferente, porque dá para falar, até 2025 nós não temos nada novo. Então, é o que nós temos aí, precisamos melhor lidar com ele, para que a gente tenha uma sobrevida. Entender principalmente os eventos piramidados, para que a gente consiga trabalhar eles melhores, e aí o produtor não onerar mais o custo de produção dele. E aí, quando a gente analisa também as outras ferramentas, muito se incorpora, talvez, ora, o momento, controle químico. O que acontece? As nossas ferramentas de controle químico, pelo Brasil afora, elas, ora, têm algumas deficiências. Então, pode ocorrer de você chegar e fazer uma aplicação em determinado momento, e o produto falha muito. Então, tem colegas mesmo, o colega Juliano, que está no Rio Grande do Sul, às vezes já pegou razões de resistência muito grande, e aí o produto você aplica e não funciona nada. Pode dobrar a dose que não funciona nada. E aí, algumas ferramentas mesmo, também já vem o seu desgaste, pelo longo do tempo. Então, há uma necessidade do melhor entendimento, até porque nós estamos pautados em algumas ferramentas que, ora, também pode acontecer alguma coisa. É muito importante essa análise. E algumas ferramentas, ora, elas têm subido alguns degrais ali, perdendo um pouco a eficiência. Agora, o que fazer neste momento? Então, nós precisamos aliar mais técnicas para o manejo desta praga. E esse aliar mais técnicas, sem sombra de dúvida, cada vez mais a gente fala do conceito de janelas de aplicações dos diversos grupos químicos. Então, até mesmo há poucos dias, sai um aplicativo do Iraque, ali, que o produtor pode entender um pouco mais dessa rotação. E aí, buscar ferramentas para que, ora, ele consiga manejar melhor. Às vezes, o produtor, no âmbito de melhorar o seu controle, o técnico, ele faz uma recomendação, ah, vou fazer uma mistura. Mas, gente, a gente tem que também tomar cuidado, porque tem algumas misturas que têm sinergia, outras, às vezes, acabam não complementando em nada. Então, há uma necessidade de entender, principalmente, essa dinâmica regional. E aí, entender como está, principalmente, a utilização de diversas ferramentas, porque, ora, a gente pode perder elas. Então, há uma necessidade. Agora, com certeza, o que nós estamos vendo se perder, pessoal, às vezes, é time de aplicação. E isso faz com que a gente force um pouco mais a barra nessas tecnologias, principalmente com relação ao tamanho de lagartas. Então, pessoal, esse é um ponto muito importante, porque nós precisamos ficar de olho com relação a esse tamanho da praga. E lagartas pequenas, pessoal, é lagartas menores do que um centímetro. Então, esse é um ponto muito fundamental para o sucesso do controle. E aí, às vezes, também, a gente acaba chegando em algumas lavouras e há a presença de muitas plantas raspadas. E é interessante que o seguinte, você tem a presença das plantas raspadas, eu tenho 20% de plantas raspadas. Às vezes, você tem de 30% a 40% de plantas com lagartas. E se atentar, muitas vezes, a escala B é amplamente divulgada pelo mundo afora. E aí, a gente pode trabalhar muito bem ela. Então, essas lesões são lesões pequenas, que são pequenas raspadas de lagartas, normalmente, lagartas pequenas, que fazem isso daqui. Então, a gente pode trabalhar melhor essa questão. Como manejo, como sugestão, pessoal? Nós temos aí o tratamento de sementes, nós temos as pulverizações, trabalhar a questão da dinâmica, e aí observar, principalmente, as janelas. E, com certeza, também, os biológicos são ferramentas interessantes. Dentro dos biológicos, nós temos, principalmente, nesse quesito de lagartas, tanto fungos, nós temos bactérias e também nós temos os vírus. São as três ferramentas, hoje, apresentam eficiências muito interessantes no manejo desta importante praga. Muitas vezes, ora, eu falo que os biológicos são protetores. Como nós temos os fungicidas protetores em soja por um controle de ferrugem, nós temos os inseticidas biológicos como protetores, principalmente, nesse aspecto, com relação à espodóptora frugiperda. Haja visto que nós estamos perdendo muito a questão, por questão de resistência no controle químico. E aí, sem sombra de dúvida, pessoal, também o Grupo BIT, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos mostrando aí a questão de alguns produtos que a gente percebe um melhor controle, e isso gerando aí também, até mesmo aí, produtividade melhor para o produtor, que pode ser incorporado no sistema com bom controle, uma ferramenta interessante para o manejo, como eu falei pra vocês ali, principalmente aliado, muitas vezes, ora, ao controle químico. Então, nós temos, e aí, sem sombra de dúvida, ali eu comentei ali atrás com relação ao metatúrbolo, nós temos o Boveria também sendo desenvolvido, e as outras ferramentas, bactérias, vírus, também são interessantes ali, também no manejo. Lógico, muitas vezes, pessoal, nós temos visto que associar isso daí, ele é muito importante, tá? Associado ao controle químico, em programas de rotação, ou mesmo em aplicações em conjuntas, tem sido muito interessante o seu manejo. Agora, pessoal, isso o Odotra faz muito uma diferença com relação ao horário, e ora, naqueles momentos críticos, buscar os horários mais frescos do dia, ou mesmo uma aplicação noturna. Isso ajuda porque faz com que a lagarta suba um pouco mais, e há um pouco mais de contato com relação aos produtos que nós temos utilizado. As janelas de aplicações, nós temos várias, mas é fundamental, pessoal, que seja inicialmente feito um bom controle. Então, o milho de V2 a V6 precisa ser muito enérgico. Então, precisa haver um bom controle, porque isso pode sim garantir aí uma boa produtividade para o produtor. E aí, voltamos no estaca com relação às tigueras, e aí as tigueras, nós falamos na questão de Spodotra, de Percevejo, e aí as tigueras também são muito importantes também hoje na questão da cigarrinha do milho. Então, é importante praga, que nós estamos vendo muita questão da doença aí, nos enfesamentos, e aí causados por Bolicutes, questão da virose, também um raiado fino aí ocorrendo pelo Brasil afora. Uma praga que tem um ciclo rápido, também tem uma alta taxa reprodutiva. ora, nós temos indivíduos infectados ali, aí levando a doença para diversas plantas aí de milho. E vale salientar, pessoal, o grande problema pelo Brasil afora está nas plantas de milho. Então, o milho ficar o ano inteiro no campo. Algumas regiões a gente sabe que é difícil, algumas regiões a gente chega, a próxima cidade tem a galera que planta o milho pra pamonha. Cara, isso acontece. E aí, só que nós precisamos melhorar essa dinâmica dentro dessa praga e talvez até fazer algumas indicações. E podemos fazer indicações para esse pessoal também, tá? Nós vamos ver mais ao final que dá para ser feito muita coisa. Mas, bom, uma praga que ela vai sugar a ceiva e vai injetar ali, então, a questão das doenças, pessoal. Então, ataca a questão de fluema. E aí, atacando a questão de fluema, nós vamos ver o menor desenvolvimento das plantas ali, que são a menor translocação, né? Então, nada mais é do que você ter um bloqueamento na translocação de ceiva, né? Mas, além desse bloqueamento na translocação de ceiva, nós temos aí a questão das viroses e a questão das doenças causadas também por molecutes, desenfezamentos, causadas aí por um espiroplasma, um fitoplasma, que a praga, ela adquire em uma planta doente, passa por um período de latência o qual ela não está transmitindo e horas depois, muito rapidamente, ela passa por uma planta sadia. E aí, acaba carregando isso daí pelo resto da sua vida. Então, ela pode adquirir mesmo na fase lá de linfa ali, os adultos, né? Quando, logo passando da fase de linfa para adulto ali, ela já adquire e acaba passando pelo resto da sua vida. E aí, como eu comentei, por exemplo, por ter um ciclo longo, ora, você não sabe se está infectado ou não. E aí, há uma necessidade de entender muito essa questão da doença ali, como está ocorrendo na região. Essas, algumas regiões, a gente sabe que o grande problema são as tigueras. As empresas, mesmo de milho, têm feito alguns levantamentos, pessoal, e nós também, em conjunto, e percebe-se que, muitas vezes, as plantas estão com a doença já presente. Então, o produtor começa a safra já com a doença presente. E isso faz uma diferença enorme, pessoal. Principalmente, em um lugar que você tem essas plantas ali, vai ocorrer a doença. E aí, você tem aquelas ilhas manchas que depois vão chegar lá no final, milho, às vezes, até mesmo cair. Bom, a questão das doenças são muito... Existe uma questão da identificação, é muito difícil, porque, horas se confundem com algumas doenças de solo, horas se confundem com deficiências de nutrientes. Mas, pessoal, esse enfesamento, como eu comentei, nada mais é do que evitar essa translocação de seiva, e principalmente em nível de floema. Mas, bom, esses sintomas, eles variam, variam bastante em função dos cultivares, e aí eu gosto de salientar muito, porque a questão da doença está muito atrelada à questão dos cultivares, e sem sombra de dúvida, nós vamos precisar mudar a nossa genética brasileira, porque ela é muito comprometida pela presença dessa praga, a questão das doenças presentes aí nos diversos campos pelo Brasil, mas como evita a translocação de seiva, os pontos de crescimento mais ao final, pessoal, nós vamos ver um menor desenvolvimento ou um desenvolvimento diferente, e aí se nós pegarmos o menor desenvolvimento no penduamento, daí nós vamos ter a má formação ali de grãos, ora, às vezes você vai arrancar uma planta ou outra, parece que tem um nematório na raiz, leva uma deformidade muito interessante ali com relação às plantas, e aí depaupera a planta, ora pode a planta cair, pessoal, esse talvez é o pior dano, isso aqui é uma foto que nós tiramos na Bahia já há alguns anos, e que percebe que, cara, quebra, quebra a planta de todo lado, esse é o pior dano, esse é um trabalho desenvolvido por nós, mostrando a questão dos materiais, então nós temos materiais que apresentam uma suscetibilidade maior com relação à questão das doenças, e aí há que entender, há de se entender melhor como essa doença com relação a cada cultivar, então o produtor precisa chamar principalmente a empresa que vendeu o milho dele, o seu parceiro, para essa hora indicar o melhor posicionamento ali, o melhor controle desta praga, e aí esta praga, como as demais, pessoal, também é muito importante o TS, porque a cigarrinha quando ela ataca inicialmente, pessoal, ela depaupera muito a planta, e aí isso vai fazer com que essa planta ao final leve normalmente a um tombamento, então por isso que o TS faz um controle inicialmente muito importante, porém o TS ele é limitado, são poucos dias, até nós poderíamos aumentar a dose de determinados produtos no TS, isso iria aumentar o controle, lógico que respeitando as bulas também é muito importante, mas não devemos deixar de realizar essa prática, então buscar um bom tratamento de sementes que faça toda a diferença, porque ele controla principalmente inicialmente todo minuto, todo segundo, e aí as pulverizações são medidas complementares, que vai depender de cada região, porque tem regiões que às vezes são nove aplicações, tem regiões que são doze, até quinze aplicações quando é produção de semente de milho, que está muito difícil em determinadas regiões, principalmente regiões de pivô, agora tem regiões que nessas nossas andadas pelo Brasil às vezes há um bom manejo, três, quatro aplicações ali tem saído muito bem, sem problema algum, agora precisamos entender muito essa questão da doença, então essa migração, como está essa dispersão, entender as tigueras na região, entender um pouco da paisagem agrícola, ah, é milho verão? Como é que está? Que material que é? E aí nisto também entender qual o material que foi semeado pelo produtor, que isso vai mudar talvez um pouco deste manejo. Lembrando que ela é uma praga vetora, pessoal, e nunca nós trabalhamos no milho, o produtor de milho com uma praga desse tipo, então há uma diferença ao longo desses últimos anos. E aí, para quem plantou primeiro, pessoal, faça um bom controle porque nos últimos milhos a gente está vendo que tem um atraso de semeadura, então quem está plantando por último, pessoal, cuidado, que se o vizinho não colaborar, se você também não fizer o seu dever de casa, pode, ora, explodir essa população. E aí, sem sombra de dúvidas, ferramentas como controle biológico podem também complementar neste manejo, ajudando também principalmente os produtos da base de fungo, bovéria e betaríseos são muito complementares. E lógico que associados a gente percebe também um controle melhor nesta importante praga. Mas, bom, então, nós vimos que são estratégias, são estratégias sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E, pessoal, o controle biológico, principalmente nesta última praga que nós temos percebido, principalmente em regiões onde que tem um problema menor com relação à doença, ele tem ajudado muito bem. Porque, principalmente, manter uma população mais baixa pra que também a cigarrinha pode levar fumagina, nós não falamos nesse aspecto, mas pode também levar fumagina. E aí, nessa hora, o controle biológico faz uma diferença por apresentar um melhor residual. Lógico, quando você tem a doença, o controle biológico tem que ser associado ao químico, sem sombra de dúvida. é muito importante porque você precisa do choque. Então, ele é uma medida complementar, principalmente quando há presença maior dessa doença. E aí, nós temos visto que, sem sombra de dúvida, pessoal, o controle biológico é uma medida complementar, principalmente num país como o nosso, tropical, que é uma agricultura intensiva, ele vai fazer a diferença ali no manejo, protegendo um pouco tanto da biotecnologia quanto das nossas moléculas de inseticidas, fazendo que sejam medidas complementares de manejo. E, pessoal, era isso, bem rapidamente que eu tinha para falar, então, nós vamos ter mais questões aí ao final, vamos estar respondendo e entender e trabalhar para que a gente tenha, que o produtor tenha uma boa produção e, consequentemente, alimentar aí todo esse Brasilzão e o mundo, que nós somos muito responsáveis pela produção de alimentos aí. Muito bem. Obrigado, Gérmison, pela apresentação. daqui a pouquinho o Gérmison volta com a gente aqui para o nosso bate-papo, as nossas perguntas e respostas. E você que está acompanhando a gente já sabe, pode enviar a sua pergunta, tirar suas dúvidas ou fazer o seu depoimento sobre os temas que estão sendo discutidos por aqui. Para isso, basta você enviar a sua participação através do nosso WhatsApp. Anota aí, vamos lá, 16981850562. 16981850562. Não esquece de mandar seu nome completo, a cidade de onde você está falando. Isso é muito importante para a gente poder dar uma agilidade aqui nas nossas perguntas. Não se esqueça, participe com a gente, envie sua pergunta. Assim que todas as apresentações forem feitas, a gente vai ter um tempinho exclusivo aí, portanto, para responder as perguntas. Deixa eu aproveitar para agradecer o pessoal lá do YouTube. William Grigoli, bom dia. O William fala com a gente lá direto de Campo Mourão, no Paraná. Parabéns pela iniciativa, assunto de grande relevância. O Felipe Bordinhon, bom dia. Ele fala lá de Franca, interior de São Paulo. O Cadu, que já participou com a gente, mandou avisar que ele está falando com a gente lá de Sinop, no Mato Grosso. A Silvia Cecília, está com a gente lá de Londrina, no Paraná. Obrigado, Silvia, pela audiência, pela participação. A gente tem também o Tales Facanale, bom dia a todos. O Gustavo Silva, está falando com a gente de Bebedouro, direto lá de Bebedouro, São Paulo. Temos também N Gomes, o N está falando com a gente direto de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. O José Renato faz parte do Departamento de Negócios Internacionais do Grupo Vitia. O José Renato está ligado aqui com a gente também, pessoal, bem legal aí a participação do pessoal. Enfim, tem muita gente participando, mandando um oi aqui para a gente, a gente agradece muito a participação de todos aí. Bom, vamos dar sequência então ao nosso evento e na sequência a gente vai chamar a Sibeli Medeiros. A Sibeli traz para a gente informações sobre os modos de aplicação e mecanismos de ação de defensivos biológicos. Sibeli, com você. Bom dia, pessoal, bom dia novamente, Alexander. Grande satisfação estar aqui com vocês hoje, principalmente para a gente falar de algo bem que vem muito de encontro com o que o Jármson falou, que são dúvidas que sempre aparecem no campo, relacionadas à aplicação de biodefensivo e também dos mecanismos de ação que estão envolvidos na utilização desses produtos. Como o Alexander me apresentou, meu nome é Sibeli, eu sou gerente de produtos biológicos do grupo VITIA, só que antes da gente entender um pouco como que é feita a aplicação e mecanismos de ação, a gente vai entender o que de fato é um biodefensivo ou defensivo biológico. Por definição, a gente tem que o biodefensivo é aquele produto que é desenvolvido a partir de organismos ou de substâncias naturais, que são considerados aqueles ativos biológicos. E é importante ressaltar que para comercializar ou para ser utilizado na propriedade rural, o biodefensivo ele tem que atender os requisitos da Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura, que exige um conjunto de trabalhos que comprovem realmente a eficiência agronômica daquele produto, e também do Ibama, que faz toda a avaliação ambiental. E a partir disso, a partir desse crivo dos três ministérios, então, a empresa tem a concessão do registro, então, esse biodefensivo ou esse defensivo biológico, ele pode ser utilizado nas propriedades agrícolas. A gente tem a grande vantagem desses produtos, são produtos que têm uma baixa toxicidade, beneficiam o meio ambiente, têm um residual maior de controle, e também não causa danos nem aos consumidores e nem aos técnicos, produtores, agrônomos, que porventura fazem o manuseio desses produtos. Eu trouxe alguns dados bem relevantes aqui em relação à quantidade de biodefensivos que a gente tem hoje no Brasil. Então, a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos o maior registro desses produtos no Ministério da Agricultura. Então, hoje, o Brasil, ele conta com 304 produtos registrados, devidamente registrados, sendo que a grande maioria são produtos à base de micro-organismos, que é basicamente fungo, vírus e bactérias. A gente tem também aqueles produtos que são produzidos à base de macro-organismos, onde a gente tem parasitoides e predadores. Temos uma porcentagem também de 7% de produtos que são considerados bioquímicos e de 8,2% semioquímicos. E se a gente observar esse gráfico aqui abaixo, a gente percebe que a partir de 2015 que nós tivemos um grande avanço e um número maior de produtos disponibilizados hoje para os produtores. E a grande maioria se trata de produtos que são para controle de insetos. São chamados bioinseticidas, que é alvo da nossa conversa de hoje. Então, é desses produtos aqui que a gente vai comentar e vai estudar um pouco mais e entender quando, como e por que aplicar. Bom, esses bioinseticidas, a maior parte deles podem ser produzidos ou à base de macroorganismos, como eu comentei, ou de microorganismos, principalmente fungos entomopatogênicos. O que é isso? São fungos que causam uma patogenicidade no inseto. A gente tem como grande exemplo de fungo utilizado há muitos anos no Brasil, o metarrisimo anisopli, que é um fungo verde que tem a capacidade de contaminar e colonizar insetos. E também o fungo bovéria baciana. Só que é importante ressaltar que o produto final ele é a base do microorganismo, porém, um produto ele se diferencia muito do outro de acordo com a forma de produção e de toda a tecnologia que está embutida durante a fermentação do microorganismo e também a formulação. Bom, uma vez obtido esse produto de qualidade e aplicado, então aqui a gente tem um mecanismo de ação desses produtos à base de fungos entomopatogênicos. Uma vez aplicado de maneira correta e conforme orientação de um técnico capacitado, esse produto ao ser depositado no inseto pela ação de enzimas o fungo consegue penetrar nesse inseto e a partir daí a gente tem esse momento de infecção onde o fungo ele coloniza todos os órgãos e sistemas do inseto. a partir daí esse fungo ele vai colonizando totalmente o inseto de modo que leva esse inseto à morte e o esforo desse fungo se dissemina no ambiente. Então é por meio desse mecanismo de ação que a gente tem o efeito residual. Vale lembrar que a capacidade tanto de adesão do fungo e também de colonização depende muito da tecnologia de aplicação que está embutida durante a aplicação e essa capacidade de adesão e também essa infectividade ela vai depender da virulência do produto biológico que foi aplicado. Por isso que hoje no Brasil a gente tem tecnologias muito sofisticadas tanto em relação à fermentação que visa basicamente a multiplicação do micro-organismo e também a produção de metabólitos e também a formulação que é o que dá estabilidade proteção viabilidade e consegue preservar a germinação e o vigor do fungo. Hoje no Brasil a gente tem uma tecnologia muito diferenciada em relação à fermentação em meio líquido em meio submerso. A maior parte dos produtos hoje no Brasil a base de fungo em tomopatogênicos eles são fermentados em meio sólido que na maioria dos casos é arroz ou milheto. Porém o grupo VIT hoje ele traz uma tecnologia em que a fermentação ou seja a multiplicação do fungo ela se dá em meio líquido e isso favorece a produção de enzimas que dão ação de choque ou seja de penetração imediata do fungo no inseto. Sendo assim a gente tem um maior controle e também um controle muito mais rápido que é o caso por exemplo do nosso produto Meta Turbo SC que é um produto à base do fungo Meta Riz em que a gente já tem uma concentração de enzimas devido ao sistema de fermentação em meio líquido graças a isso nós temos estruturas vegetativas do fungo como ifa e micélio e a produção também de estruturas infectivas que só são produzidas em meio submerso e esses metabólitos essas enzimas estão descritas em bula que é um grande diferencial também da indústria de biodefensivos no Brasil as formulações elas estão mais sofisticadas e a gente já consegue contar com a presença de enzimas inclusive descritas em bulas no produto que está registrado no Ministério da Agricultura e aí graças a esse processo de multiplicação e de produção o Meta Turbo SC que é a base de um fungo que até então só era utilizado para manejo de cigarrinha das pastagens e cana-de-açúcar ele tem o uso aprovado com eficácia comprovada no Ministério da Agricultura para uma gama ampla de alvos como por exemplo percevejo marrom que o Germson abordou muito bem também algumas espécies de espodóptera como espodóptera frugiperda espodóptera eridânia falsa medideira percevejo castanho trips também que é uma inovação por conta do sistema de fermentação a gente conta também com outro produto para o manejo de pragas o Bernardo após a minha apresentação ele vai mostrar como a gente consegue inserir essas tecnologias dentro do sistema de produção e do manejo integrado de pragas que é o Boveria Turbo que é um produto a base de um fungo também já bem conhecido chamado Boveria Baciana e esse produto ele conta com uma formulação de fácil mistura em calda e que tem protetores contra raio-violetas o que garante uma melhor também permanência do fungo na área e vale ressaltar que esse produto Boveria Turbo ele está registrado com uma das principais pragas do milho que é algo também da nossa conversa que é a cigarrinha do milho bom baseado nisso pessoal eu apresentei para vocês um pouco das tecnologias que a gente tem trabalhado e também dos mecanismos de ação mas uma dúvida muito recorrente em relação à aplicação maior parte das dúvidas em relação às aplicações elas se devem a como compatibilizar esses produtos dentro do manejo integrado se esses produtos biológicos eles podem ou não ser utilizados ou na mesma cauda de aplicação ou se tem um intervalo médio e mínimo para a aplicação quando a gente faz o uso de produtos químicos então baseado nisso a gente tem um robusto estudo de compatibilidades o que é isso são trabalhos que a gente visa entender se aquele produto químico utilizado na lavoura ele pode ou não ser misturado ao produto biológico durante a aplicação e aí baseado nisso essas compatibilidades elas são feitas com acaricidas fungicidas inseticidas herbicidas enfim com grupo amplo de produtos até mesmo estimulantes nutrientes e principalmente com adjuvantes porque existe muita incompatibilidade da aplicação de biodefensivos com adjuvantes principalmente aqueles adjuvantes que reduzem extremamente o pH da cauda ou que a gente não consegue definir bem qual é o papel daquele adjuvante na cauda de pulverização então é necessário um ponto de alerta para a aplicação de biodefensivos que toda aplicação ela seja pautada em produtos na análise das compatibilidades ou seja a gente só pode compatibilizar a cauda desde que o produto a ser utilizado seja validado e realmente compatível com as outras estratégias de manejo dentro da área bom pessoal minha apresentação ela foi bem rapidinha a gente tem 10 minutos para comentar aqui com certeza a gente vai ter muita pergunta relacionada à aplicação e aí agora eu passo a bola para o Bernardo vou passar a palavra para ele porque aí ele vai pegar toda essa tecnologia que eu apresentei e essa forma de aplicação e mostrar o que a gente tem feito enquanto grupo Vítia para potencializar o manejo de cigarrinha por cerveja e também lagarta dentro do sistema de produção do milho muito obrigado viu Sibeli a gente volta daqui a pouquinho com você para participar também da nossa rodada de perguntas e respostas quero aproveitar para lembrar os senhores que ainda dá tempo de fazer perguntas de mandar as suas perguntas anota aí nosso WhatsApp 16981850562 16981850562 as perguntas já estão chegando lembro aos participantes que temos várias perguntas aqui viu gente a gente vai ter bastante coisa para debater aqui ao longo dessa manhã e queria agradecer também a participação de todos através do Youtube novamente pessoal participando bastante do Youtube a gente tem aqui o César Gomes o Rodrigo Barbosa Claudinei Antônio Minkio Fernando Santaguida ele fala ele fala aqui mais uma manhã de bastante informação e aprendizado o Casuhiro Nomura a Mayara Rossetti o Tales Facanale o Gustavo Silva o Carlos Júnior o Patrick Macedo o Patrick Macedo também é do Grupo Vitia lá de Sorriso a Marina Nanzer o Charles Oliveira está falando de Nova Resende lá de Minas Gerais o Franco da Fazenda 3F Grajaú no Maranhão Mariano Maritano Câmara direto de Rondonópolis no Mato Grosso Jefferson Daniel importantes contribuições do controle biológico para a agricultura brasileira está falando com a gente lá de Santa Rosa no Rio Grande do Sul Israel Martins o Lucas Martins o Eder Mas de Canarana lá no Mato Grosso enfim é gente do Brasil inteiro participando com a gente obrigado pela participação de todos obrigado aí por estarem juntos com a gente nesse momento e daqui a pouquinho a gente abre para as perguntas e não deixe de participar dessa vez é o Bernardo Vieira que fala com a gente o Bernardo vai trazer informações sobre os resultados e inovações em campo com o uso dos defensivos biológicos Bernardo a bola está contigo amigo obrigado Alexander obrigado a todos aí pela participar com a gente hoje nessa manhã minha tarefa aqui agora ficou muito fácil né depois da aula dada aí pelo doutor Jermson e pela própria Sibeli então a gente já abordou aí alguns aspectos sobre as pragas alguns aspectos de manejo integrado a Sibeli apresentou aspectos técnicos das ferramentas que a gente tem hoje dentro do grupo Vitia para utilizar no manejo integrado de pragas então eu vou direto ao ponto que é mostrar o resultado dessas ferramentas e o resultado desse manejo no campo que no final das contas é o que vai interessar aí ao produtor é o que de fato vai nos proteger aí do ataque dessas pragas importantes né então como um primeiro slide aqui já logo de cara mostrando algumas fotos que a gente recebe aí no nosso grupo interno da empresa fotos mandadas aí por colaboradores por colegas nossos aí que ficam espalhados pelo Brasil e é sempre muito bacana receber essas fotos né mostrando como as tecnologias estão funcionando no campo no dia a dia trazendo aí benefícios para os produtores né e aqui no caso a gente está vendo fotos do efeito da aplicação do MetaTurbo SC seja ele em soja ou seja ele em milho né e um ponto legal aqui de destacar é é que o MetaTurbo SC diferentemente aí de ferramentas à base de por exemplo bacilos turigenses a bactéria bacilos turigenses ele não escolhe instar da lagarta para pegar né então como o doutor Jermson muito bem falou a gente tem um timing para acertar essa muito restrito né que seriam aí os primeiros segundo instres quando ela está recém-implodida propriamente dita né então isso com essa ferramenta MetaTurbo SC a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade porque como a gente pode ver aqui lagartas até muito maiores infectadas aí aqui muito bonita essa foto enviada pelo Anderson mostrando até esporulação esporulação essa aqui que depois pode vir infectar outras lagartas também mantendo o ciclo de infecção aí do MetaRison no campo então é muito bacana receber essas fotos mostrando o efeito dos produtos só que a gente não tem só essa constatação através de fotos a gente também tem essa constatação da eficiência dos produtos via trabalho de pesquisa feito aí com importantes instituições de pesquisa onde a gente faz o uso dos nossos produtos comparando com as principais ferramentas que a gente tem hoje no mercado ferramentas essas que devem sempre ser associadas também ferramentas estão aí junto das nossas para compor o manejo integrado mas é importante a gente ter esse benchmark vamos dizer assim para ver o quão efetivo são as nossas ferramentas o quão efetivo é o nosso posicionamento e aqui já nesse trabalho onde a gente comparou inclusive com um baculovírus e um inseticida químico amplamente utilizado e com efeito bastante eficiente sobre as lagartas e a gente vê que a incidência de lagartas em plantas logo após a primeira aplicação 10 dias após a primeira aplicação utilizando o metatúrbulo foi tão eficiente quanto o uso do inseticida químico que tem um alto poder de choque então mostrando essa eficiência comparável a um inseticida químico e após uma segunda aplicação a gente praticamente zerou a incidência de lagartas observadas no campo igualando a um efeito observado pelo baculovírus então ou seja a gente uniu aqui o efeito de choque do químico com o efeito residual observado por exemplo no baculovírus mostrando que é uma ferramenta extremamente completa e que sim apresenta um efeito de choque como muito bem falado pela Sibeli na apresentação dela isso muito em função do processo produtivo que a gente tem do metatúrbulo SC e aqui também destacando mais uma vez uma foto de uma outra colega nossa que está no grupo observando que a questão do efeito residual também comentado pelo doutor Germson na sua apresentação ele é observado então aqui próximo quando começa a ocorrer a formação da espiga a gente ainda observa a lagarta sendo colonizada as lagartas sendo infectadas pelo fungo metahis que foi aplicado através do nosso produto metaturbo SC e para aqueles que tiveram a oportunidade de assistir ontem a excelente entrevista feita pelo Alexandre junto com o nosso diretor de marketing José Roberto ele comentou sobre a importância de se proteger ou de se evitar o dano na espiga esse dano causado pelo Spodoptera porque esse dano vai ser principalmente porta de entrada para fungos que vão acabar gerando as micotoxinas micotoxinas essas que depois vão depreciar demais o grão e inviabilizando inclusive a produção de ração através desses grãos então isso daqui tem um efeito não só imediato sobre a produtividade mas também tem um efeito de pós-colheita vamos dizer assim na proteção do grão e garantir que esse grão possa ser utilizado posteriormente na produção de ração um outro trabalho feito aqui juntamente com a Fundação Chapadão mais uma vez comparando com uma ferramenta importantíssima no manejo de lagartas no manejo das pragas dentro da cultura do milho e onde a gente observou que quando a gente utilizou o metaturbo a gente manteve o número de lagartas encontradas aí na verdade aqui era por 20 plantas dentro de um universo amostral de 20 plantas a gente manteve essa população sempre muito baixa e quando ocorreu somente a aplicação do bacilos torigenses a gente teve o mesmo efeito que o metaturbo SC inicialmente mas depois houve um descontrole acabou aparecendo um número maior de lagartas o que pode ser muito em função de você já ter perdido aquele timing de aplicação do instar inicial da lagarta ou mesmo aqui da lagarta ter ido para o cartucho onde você já não consegue mais ter aquele efeito de atingir a lagarta ali no cartucho e um outro resultado muito bacana que a gente teve nesse trabalho aqui que nos mostra muito aí até sobre o modo de ação desse produto e que também foi comentado pelo Dr. Jermson na sua apresentação o uso da escala Davis para medir o dano ocasionado pela lagarta a gente percebe que quando utilizamos o metaturbo esse dano sempre foi abaixo do que observado pela testemunha e o bacilos no caso obteve na verdade não conseguiu reduzir o dano a patamares inferiores da testemunha ou do controle como queira isso aqui também pode ser muito relacionado à forma de ação desses produtos da base de bacilos onde é preciso que a lagarta se alimente para adquirir os cristais produzidos pela bactéria para depois ser levada à morte enquanto que no metaturbo SC o simples contato com o conídeo do fungo o simples contato com o produto já é suficiente para que aquela praga seja infectada e acabe morrendo diminuindo sua alimentação ou comoção e depois acabe morrendo então esse resultado aqui foi muito interessante também mostrando o efeito até na proteção contra o dano da planta e aqui já partindo para o segundo da praga praga extremamente importante que foi comentada hoje que vem tirando produtividades no Brasil inteiro que vem tirando sono de produtores no Brasil inteiro principalmente produtores que estão semeando agora que estão iniciando a segunda safra do milho que é a pesco e realmente não é uma praga que pode ser negligenciada de forma alguma então mais uma vez compartilhando com vocês fotos aí do nosso banco de dados encaminhadas pelos nossos colegas aí Samuel Duarte e Eliane Bueno essa foto inclusive mostrando aqui vocês conseguem perceber aqui nas dobras do inseto um aspecto cotonoso aqui que já é a esporulação do fungo proveniente do nosso produto Boveria Turbo comentado aí também pela Sibeli na apresentação dela e aqui eu queria compartilhar com vocês esse trabalho realizado na verdade o intuito inicial do trabalho era fazer um manejo integrado de pragas então desde de lagarta cigarrinha era fazer um manejo integrado de pragas mas acabou que a pressão de cigarrinha foi tão expressiva que o trabalho focou aí no manejo de cigarrinhas e o que a gente quis observar será que se a gente fizer o manejo químico sozinho ou se a gente fizer o manejo biológico sozinho eles vão ser tão bom um quanto o outro o manejo químico é realmente superior ao manejo biológico sozinho ou eu preciso utilizar de todas as ferramentas como se fosse um tiro de doze um tiro de bazuca para tentar pegar essa praga eu preciso utilizar tudo que eu tenho à disposição no mercado ou se eu fizer um manejo integrado aqui a gente vai chamar de manejo integrado mas é muito mais o uso inteligente das ferramentas que eu tenho disponível hoje no mercado se eu fizer esse uso inteligente eu tenho um efeito tão bom quanto os demais melhor enfim a gente queria estudar realmente o manejo a ser adotado para o controle de pragas no milho e como muito bem observado também como muito bem colocado aí pra gente esse manejo tem que ser feito nos estágios iniciais da cultura do milho que é quando a gente vai ter uma incidência da cigarrinha vai ocorrer a infecção quando vai começar a aparecer as lagartas do cartucho antes mesmo de irem para o cartucho se esconder no cartucho então é quando a gente tem que fazer esse manejo inicial e o que a gente observou que de fato onde a gente não fez nenhuma aplicação de defensivos houve aí até 4.5 insetos por planta agora uma coisa importante que a gente tem que destacar é o seguinte essa praga ela é extremamente dinâmica então se eu encontrei 4.5 insetos naquela planta ou naquele universo amostral de plantas que eu fiz a avaliação pode ser que esse número tenha chegado 25 em algum momento do dia pode ser que 30, 40, 50 insetos tenha passado por aquela planta ao longo daquele dia então esse número aqui 4 é extremamente alto se for pensar na dinâmica da praga e se eu utilizar o manejo químico sozinho ou manejo biológico eu consigo reduzir o número de insetos por planta a gente observou que sim a gente reduz de forma significativa o número de insetos por planta mas que seja o químico ou seja o biológico os dois tem o mesmo efeito sobre o número de insetos por planta ou seja as duas ferramentas utilizadas de forma independente e sozinhas elas tem um efeito mas uma não diferencia da outra então o biológico se mostrou tão eficiente para o número de insetos por planta e agora se eu fizer o tiro de bazuca ou manejo inteligente vejam que ao final do meu ciclo aqui de avaliação que a gente fez se eu utilizar aquele tiro de bazuca todas aquelas ferramentas químicas e biológicas ou se eu utilizar eles de forma racional de forma inteligente eu vou ter o mesmo resultado então por aqui já dá para perceber que esse tiro de bazuca usar tudo que a gente tem disponível talvez não seja a melhor alternativa e sim a gente utilizar de forma racional e aqui destacando quando foram feitas as aplicações e eu queria lembrar para vocês o seguinte porque às vezes acaba vindo para a gente alguns questionamentos sobre velocidade de ação dos biológicos e o fato é que é o seguinte o biológico ele consegue já ter uma ação aqui a gente mostrou que três dias após a aplicação veja o biológico aqui em cinza quando começou a haver um distanciamento populacional aqui onde não houve aplicação o biológico já conseguiu segurar então a gente observou que aqui com três dias a gente já teve um efeito aí de segurar a praga mas o mais importante aqui desse slide é o seguinte veja que a gente nunca zerou o número de insetos nenhuma das ferramentas zerou o número de insetos por planta sempre ficando aí na média de dois e meio a um e meio insetos por planta então isso nos chama atenção do seguinte a gente jamais deve medir a eficiência do nosso manejo de cigarinha por número de insetos por planta porque a gente vai ficar louco vai ser igual enxugar gelo a gente nunca vai conseguir zerar esse número de insetos por planta existem alguns trabalhos da Embrapa que já mostram que três aplicações é tão eficiente em manter o número de insetos quanto seis aplicações então aqui a gente não deve medir o sucesso do nosso manejo somente pelo número de insetos mas sim contabilizando o número de plantas com sintomas do enfesamento e é aqui que as coisas começam a aparecer de fato as diferenças começam a aparecer de fato então obviamente onde eu não fiz nenhum manejo de controle de insetos eu tive aí uma alta incidência de plantas com esses sintomas agora quando eu utilizei a ferramenta química ou a biológica eu tive uma redução ela não foi significativa estatisticamente mas elas também não se diferenciaram uma da outra ou seja o químico sozinho ou biológico sozinho eles têm um efeito só que eles não resolvem então eu tenho sim que lançar mão do manejo integrado de químico com biológico só que aqui também um resultado que é muito interessante se eu utilizar tudo que eu tenho direito eu vou ter exatamente o mesmo resultado do que se eu utilizar as ferramentas de forma inteligente eu utilizar na época na época correta as ferramentas químicas na época correta as ferramentas biológicas e na época correta a integração entre as duas então aqui eu já tenho mostrando que a forma mais inteligente de se controlar essa praga é fazendo o uso racional dessas ferramentas e aqui mostrando fica visual a diferença de um manejo para o outro mas o mais importante isso se reflete em produtividade então veja que controle químico sozinho e biológico sozinho produziram aí considerando a estatística a mesma coisa agora o químico e o biológico completo o tiro de bazuca e o manejo integrado também produziram igual agora aqui quem provavelmente vai nos trazer o melhor retorno eu gastar tudo que eu tenho direito ou eu fazer o uso racional das ferramentas e uma coisa importante para se destacar é o seguinte quando a gente fala em controle de doenças ou melhor controle de pragas a gente não está falando em acréscimo de produtividade a gente está falando em deixar de perder então aqui a gente não perdeu aqui a gente perdeu muito isso é algo muito importante para a gente pensar na hora que a gente vai fazer o nosso manejo e por último pessoal é o último slide que eu queria passar para vocês eu não poderia de passar o que a gente tem hoje como uma proposta de manejo para as principais pragas do milho então lembrando que a gente sempre vai ter que pensar esse manejo no início do meu desenvolvimento que é onde eu vou estar mais suscetível ao ataque de cigarrinhas mais suscetível ao ataque das lagartas principalmente espodópteras e é onde eu também vou estar mais suscetível ao ataque do percevejo barriga verde que foi comentado que embora seja obrigatório a utilização do tratamento de semente após o término da eficiência do tratamento de semente a aplicação foliar ou pulverização ela pode sim trazer benefícios então a nossa proposta hoje é fazer a integração da nossa ferramenta Bovária Turbo com inseticidas químicos já a partir de V2 V3 e depois fazer a integração das duas ferramentas biológicas o MetaTurbo SC e Bovária já a partir de V4 e finalizando com a aplicação das três ferramentas em conjunto então fazendo o manejo integrado veja que aqui eu não utilizei tudo de maneira desesperada a gente fez a integração de forma inteligente e aqui a gente vai conseguir ter um controle das principais pragas aqui pensando em cigarrinha aqui já pensando nas lagartas aqui a gente também vai ter algum efeito sobre os percevejos agora uma coisa que a Sibeli comentou que eu digo que é obrigatório quando a gente pensa no manejo de pragas também é a utilização de adjuvantes porque os produtos biológicos seja ele Bovária Turbo ou MetaTurbo SC eles vão ser tão eficientes quanto a eficiência da nossa aplicação então se eu garantir uma melhor um melhor cobrimento foliar uma melhor distribuição dos meus fungos ali na área ou recobrindo a planta eu tenho maior chance de atingir a praga e isso vai me garantir um maior sucesso na aplicação e eu destaco também outro ponto que a Sibeli comentou a importância de se utilizar ferramentas compatíveis com os produtos biológicos então existe sim compatibilidade de alguns adjuvantes com produtos biológicos por isso a gente coloca aqui os dois adjuvantes do grupo VITIA que a gente tem certeza que eles são compatíveis com os nossos produtos biológicos existem mais ferramentas para controle de pragas aqui eu coloco essa vivespinha do Tricograma que hoje passa a integrar também o portfólio do grupo VITIA com a vinda da empresa especializada em macrobiológicos a JP biotecnologia e que é aí um parasita de ovos espodoptera então veja bem estamos aqui colocando ferramentas para controlar as lagartas e também para controlar os ovos a gente está quebrando o ciclo dessa praga que é tão importante então pessoal o que eu tinha para passar para vocês era isso eu fico à disposição para perguntas logo mais e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês nessa manhã de hoje obrigado muito obrigado viu Bernardo já digo que temos muitas perguntas então pessoal vamos fazer o seguinte vamos alinhar direitinho como é que a gente vai fazer essas perguntas elas às vezes são direcionadas às vezes elas são possíveis de serem respondidas por todos então vamos combinar eu alinho para alguém e se quiserem participar vamos mostrar os três aqui se quiserem participar se quiserem comentar ou acrescentar alguma coisa a resposta do colega fiquem à vontade só lembrando que para a gente conseguir atender todo mundo vamos procurar ser bem objetivos aí nas respostas porque tem muita pergunta gente estou falando sério é pergunta de todo lado do país que está chegando aqui então vamos tentar responder todo mundo aí e aquelas pessoas que a gente não conseguir responder nesse momento em função do tempo obviamente a gente se compromete a encaminhar essas perguntas para o pessoal e se eles puderem dentro do prazo deles responderem por e-mail para o pessoal combinado vamos lá então vamos começar nossa rodada de perguntas e respostas só lembrando que dá tempo de participar ainda corre lá 169-8185-0562 169-8185-0562 muito bom vamos lá então perguntas começando com o germson pergunta da camila lá de rondonópolis germson quando aplicamos o inseticida químico no campo para a cigarrinha num primeiro momento há uma redução mas depois a reinfestação é bem maior aqui você atribui isso migração resistência bom essa é uma pergunta boa mas às vezes nós temos uma impressão de que há uma resistência mas não é bem isso e aí nós temos desenvolvido alguns trabalhos de casa de vegetação e mostra que os inseticidas têm matado a cigarrinha ora nós fizemos os vasos e aplicamos os produtos e colocamos para infestar a cigarrinha e nisso depois nós enclausulamos elas com sacos e aí você percebe que ela morre após a presença do químico só que no entanto nós temos a migração esse é o principal ponto e aí vai depender de uma migração eu comentei na minha apresentação às vezes nós temos um milho verão que é uma saída nós temos um milho tiguera que é uma saída e por isso que a gente percebe que as ferramentas principalmente nós não temos quase que residual porque onde a cigarrinha fica é um lugar o cartucho do milho então tem uma expansão foliar muito grande então principalmente no início do desenvolvimento da cultura então principalmente as ferramentas biológicas podem talvez fazer com que a gente tenha um poder residual maior então seria uma alternativa mas nós temos o controle sim é uma falsa impressão às vezes que nós temos de não controlar na verdade é importante destacar essa questão de migração que ocorre no campo muito comum o Alfredo de Campo Mourão no Paraná pergunta para o Germson também estamos vendo no campo muitas pessoas tanto empresas como produtores reduzindo doses tanto no biológico quanto no químico na mistura dos dois métodos é viável reduzir dose e para os biológicos quais os problemas que podem ter se reduzirmos as doses por favor opinem sobre essa sobre essa questão bom essa é uma questão importante pessoal porque principalmente o pessoal que está aí no Paraná vi que estão participando bem e o Paraná a gente sabe de toda a preocupação um estado um estado produtor de milho no Brasil o segundo estado maior produtor de milho e aí há uma importância seguinte pessoal um recado não diminua dose se atente ao posicionamento das diversas ferramentas que as empresas têm provido de resultados e vale destacar uma questão seguinte ora na minha apresentação percebe-se que muitos dos produtos mesmo os biológicos ele você tem um aumento na eficiência com o aumento de dose então isto ocorre também mesmo para químicos eu citei para alguns químicos principalmente no tratamento de semente que a gente percebe que se a gente aumentasse um pouquinho mais a dose determinada os produtos a gente ia melhorar um pouco do controle de cigarrinho inicialmente agora as outras pragas aí é pior ainda pessoal se nós falarmos de esponógrafo de perda é um crime porque nós já temos um problema muito grande pelo Brasil afora ali problema de resistência então vejo que se atente ao posicionamento da empresa gente nós temos feito pesquisa para mostrar as melhores soluções para entregar para o produtor uma melhor solução melhor resposta de manejo então se atentar a esse posicionamento é fundamental muito bem vamos lá Sibeli tem pergunta para você também a Luísa lá de Rio Verde quer saber o seguinte estamos observando que o mercado está super favorável aos biológicos entretanto estamos deparando com muitos produtos sem registros e até mesmo oriundos de lugares sem uma qualidade adequada vários biológicos juntos no mesmo produto até mesmo subprodutos oriundos desses fungos o que me fala sobre a utilização desses produtos ou desse tipo de produto Oi Luísa bom dia obrigada pela pergunta realmente a gente tem visto isso no campo e o que eu tenho para falar é basicamente aquilo que eu falei no início da minha apresentação aquele produto seguro é aquele produto que foi validado pelos três institutos oficiais do Brasil e que tem eficácia comprovada pelo Ministério da Agricultura então é importante para você produtor que quando for adquirir um produto biológico se atentem a isso entrem no Agrofit verifiquem se aquele produto realmente tem um registro e a eficácia comprovada para aquele alvo que a empresa está posicionando Muito bem mais pergunta para a Sibeli Cristina de Piracicaba quais cuidados devemos tomar quanto a aplicação deve ser lavado o tanque só com água? Ótimo Priscila muito boa essa pergunta e é algo que a gente sempre reforça nas aplicações o tanque de pulverização para receber qualquer produto agrícola ele tem que estar limpo porque pode ter uma interferência daquele resíduo de produto com demais produtos principalmente quando a gente fala de produtos biológicos que são a base ou de fungos ou de bactérias e no caso específico aqui que a gente está tratando MetaTurbo e BoveraTurbo que são produtos a base de fungos que tem uma compatibilidade já descrita por todos os trabalhos que a gente realiza nós vemos sim que tem produtos que podem ser incompatíveis e que ficam como resíduo nos tanques de pulverização baseado nisso Priscila a gente tem um trabalho com limpa-tanque específico que tem que ser utilizado antes da aplicação então esse limpa-tanque é chamado Super Clean todas as aplicações a gente recomenda que seja feita essa limpeza do tanque das mangueiras dos bicos de pulverização para que a gente tenha certeza e segurança na aplicação para aquele biodefensivo entregar realmente o que a empresa se propõe ter um controle efetivo Muito bom Bernardo para você agora o Adolfo lá de passo fundo ele quer saber o que que diferencia o MetaTurbo SC dos outros produtos que possuem o mesmo micro-organismo como ativo biológico Perfeito bom obrigado pela pergunta Adolfo a Sibeli explorou isso na apresentação dela principalmente em função do processo produtivo hoje eu vejo assim que a grande inovação que as empresas conseguem trazer hoje para esse mercado está muito em função de uma formulação de um processo produtivo mais adequado e nisso o Grupo VIT realmente inovou com o MetaTurbo SC com esse processo produtivo oriundo de uma fermentação líquida onde a gente consegue no mesmo produto ter o conídeo que é o vamos dizer assim a estrutura como se fosse o espora do fungo mesmo e no mesmo produto a gente tem outras estruturas do fungo e outros metabólitos que esse fungo produz que ele geralmente iria produzir no momento que ele começa a sua infecção do inseto então aquele produto ele já está pronto para começar a agir no inseto no momento que a gente utiliza então a grande diferença aí está muito em função desse domínio aí ou dessa inovação no processo produtivo do MetaTurbo SC muito bem tem mais pergunta para você Bernardo é do Paulo Henrique Paulo Henrique está lá em Viçosa Minas Gerais existe problema de compatibilidade entre os produtos Boveria Turbo e MetaTurbo ou não seria interessante comercialmente falando a mistura dos dois fungos em um só produto fazendo a mistura dos dois fungos em um só produto Perfeito excelente pergunta também sobre a questão da compatibilidade o que a gente tem que entender é que esses fungos eles na verdade eles têm uma forma de ação em cima de insetos então preferencialmente eles vão querer os insetos vão causar essa patogenicidade nos insetos e uma das formas de ação também para ele conseguir causar o dano no inseto é depreciando o sistema imunológico desse inseto então ele vai deixando o inseto menos capaz de se proteger a outros ataques de outros organismos que podem causar doença nesses insetos então a associação desses dois produtos o Boveria Turbo e o Meta Turbo eles na verdade vão funcionar de forma sinérgica onde um começa a depreciar o sistema imunológico do inseto ele abre porta para o outro também conseguir causar um dano conseguir auxiliar ali no controle daquele inseto então pensando nisso no sítio de ação vamos dizer assim na forma de ação e nessa integração nessa ação sinérgica é muito interessante ter os dois combinados e sobre a segunda parte da pergunta de se ter os dois no mesmo produto isso daí se não me engano já existem alguns produtos hoje no mercado que tem essa mistura registrados o que o que se deve ser feito a forma correta mas por uma opção por uma estratégia da empresa e muito para preservar essa inovação que a gente tem no Meta Turbo SC a gente opta por ter duas ferramentas separadas então como a gente tem um processo produtivo ali que realmente se diferencia no Meta Turbo SC para a gente conseguir colocar isso tudo no mesmo produto às vezes a gente teria que abrir mão dessas tecnologias então por uma estratégia nossa a gente tem essas duas ferramentas até porque com isso a gente consegue ser mais direcionar melhor essas ferramentas se a gente quiser ter o controle de uma praga específica onde o Meta Turbo SC é o mais indicado a gente pode utilizar eles de forma isolada então é muito mais uma estratégia nossa de produção mesmo muito bem temos como eu disse várias perguntas gente infelizmente nosso tempo não vai dar para responder a todos mas eu vou selecionar mais uma pergunta para cada um para a gente poder encerrar aqui a nossa participação infelizmente tem muita gente aqui que quer saber que tem informação que tem pergunta muito importante mas não vai dar para responder todo mundo pelo menos ao vivo a gente vai dar um jeito de responder todo mundo pode ser pessoal vamos combinar assim legal o Claudinei Antônio Minchio do IDR lá do Paraná pergunta para o Germson qual o nível de perda ocasionada pelo efeito direto da sucção de seiva feito pela cigarrinha no milho Germson bom essa é uma uma pergunta boa ali somente a sucção a gente tem visto alguns dados ali em torno de 7 não chegou a 10% ali nas perdas na produtividade somente a presença de cigarrinha agora quando tem a fumagina no milho em função da presença maior de cigarrinha essas perdas ela passa acima de 10% então ela dá um pulo um pouco maior ali e é interessante o seguinte o açúcar da cigarrinha não sei se a gente ainda está estudando um pouco isso mas favorece muito a questão da fumagina e aí as folhas do bacheiro ele derrete derrete ali nas plantas de milho então é mais forte o dano é mais severo comparado ao dano de pulgão então somente a sucção a gente está estimando ali pelos trabalhos nossos ao longo desses últimos cinco anos em torno de 7% seria um número médio somente boa Sibeli para você o David Borges ele é de Cruz Alta lá no Rio Grande do Sul quais as condições do ambiente preciso para aplicar produto biológico tem algum melhor horário temperatura umidade perfeito essa pergunta também é muito boa porque a gente depara com muitas dúvidas e muitos erros na aplicação então na maioria dos casos em que o produtor utilizou um defensivo biológico e não teve resultado grande parte disso se deve a uma má aplicação seja por compatibilidades indevidas ou por épocas e períodos de aplicação também indevida no caso das estratégias que nós estamos comentando hoje Boveria Turbo e Meta Turbo como são produtos à base de fungos entomopatogênicos esses fungos eles requerem um tempo de estabelecimento na área e também de colonização do inseto até começar o seu processo de parasitação e de estabelecimento mesmo no ambiente esse período ele varia de 6 até 12 horas então a nossa recomendação é que as aplicações sejam feitas no final da tarde porque aí coincide com o período noturno o horário que o fungo ele está se estabelecendo e colonizando ali a praga de maneira mais efetiva então como recomendação a gente faz as aplicações no final da tarde em dias nublados a gente pode fazer durante todo o dia todo o período ali do dia sem problemas e só se atentar realmente a radiação solar muitas vezes o produtor ele faz a aplicação no início da manhã 9 da manhã ou 10 da manhã a gente tem um alto índice de radiação ultravioleta e isso acaba impactando também então basicamente para resumir nossa recomendação é que se atente aos horários dias nublados a aplicação o dia todo em dias normais a aplicação no final da tarde e o volume de cauda também é importante a gente precisa levar o produto no seu alvo então quanto mais direcionado maior o volume de cauda maior a espalhabilidade a gente vai ter e mais fácil vai ser esse produto atingir o seu alvo e começar esse processo de controle muito bem Bernardo o Claudinei Minko de novo lá do Paraná está perguntando o seguinte o grande dilema do uso de biológicos é o fato de que poderei ter muitas cigarrinhas infectivas na área e a demora na morte do inseto devido a ação do agente biológico com pouco tempo de sucção a cigarrinha pode transmitir os molecutes e vírus como resolver essa situação perfeito de fato o ponto chave para se começar a manejar uma praga é entender o seu ciclo a sua dinâmica e como que ela vai se comportar no ambiente então a cigarrinha sim tem esse poder de adquirir o molecutes muito rapidamente tem estudos que mostram que é 24 horas uma hora já teve estudo que mostrou até de 15 minutos um estudo feito na Exalc no trabalho que eu mostrei hoje para vocês uma das coisas que a gente procura mostrar também é esse efeito que pode sim ser rápido do biológico então com 3 dias após a aplicação que foi quando a gente fez a avaliação a gente já notou que houve uma segurou ali o número de insetos por planta mas para driblar esse problema ou para evitar que ocorra essa infecção ou diminuir o tempo de ação integrar as ferramentas químicas com as biológicas é de fato o melhor manejo é a melhor forma de se garantir o controle dessas pragas muito bom senhores infelizmente nosso tempo se esgotou a gente está extrapolando inclusive o tempo aqui mas como chegaram várias perguntas e a gente não respondeu todo mundo fica aqui a nossa combinação então de encaminhá-las para vocês e à medida do possível obviamente vocês responderem aí aos nossos internautas aos participantes aqui tá bom muito obrigado germson muito obrigado sibele muito obrigado bernardo obrigado pela participação aqui com a gente no notícias agrícolas só lembrando você que perdeu algum detalhe dessa nossa apresentação dessa nossa conversa todo o conteúdo já está disponível no site na página oficial do notícias agrícolas no youtube é imediato acabou aqui você já pode assistir de novo lá se você quiser agora se você quiser detalhes a gente vai preparar uma página especial também aqui no notícias agrícolas para que você tenha acesso aí a todas essas informações e possa inclusive compartilhar as informações com quem você quiser então não deixe de ficar bem informado sempre participe e não esqueça de procurar aí mais informações para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil grande abraço para vocês muito obrigado pela participação e audiência e a gente volta daqui a pouco com os nossos boletins tradicionais Música 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 Música